Olá, viva meus amigos, eu sou o Nuno Nunes e o que é que eu vos trago hoje? Aqui uma dica, como é que vocês verificam se já tem a última ROM ou a última atualização do vosso sistema operativo nos smartphones da Xiaomi? Isto é muito simples, ora, se vocês forem às definições do vosso telefone, vocês vão lá ver aqui neste primeiro parâmetro sobre o smartphone, vão entrar aqui na versão da MIUI, temos aqui a integração MIUI 12.0.9 e esta é a última versão deste smartphone, que é o Poco M3 Pro, mas poderia ser outro smartphone e vocês a partir daqui têm a versão. E não se esqueçam de verificar depois aquelas letras que diz aqui, neste caso diz EU, mas pode ser outras letras que estão aqui no meio, verifiquem essas letras e mais à frente já vão perceber porquê. Depois entram aqui nesta aplicação, que eu vou deixar o link na descrição, que é MIUI Rex e vocês têm aqui, então dentro desta aplicação, várias opções de saber se já está atualizada ou não para a Beta Room, se vocês utilizarem a Beta, se usarem a Stable, eu aconselho sempre as ROMs estáveis, sempre melhor para não terem problemas, nunca arriscar nas Betas e utilizar sempre a versão atualizada. E depois, o que é que vocês fazem? Vocês vão aqui selecionar, cá em cima, vão selecionar o vosso smartphone, vão procurar se existe aqui na lista o vosso smartphone, neste caso é o Poco M3 Pro, estão a ver que nem sequer existe aqui nesta versão, vamos ver nas versões globais, nas versões globais estáveis, claro que isto aparece nesta publicidade, vocês aguardam uns segundos, já vos vai dar a pressão de sair daqui, é só aguardar uns pequenos segundos que isto vai desaparecer e pronto, vocês que ligam aqui, automaticamente vai desaparecer. E depois vocês voltam atrás, neste caso deste Table, eu vou voltar, de novo ali ao menu, vou fechar isto, e vou entrar e tentar procurar o Poco M3 Pro, na mesma, na MIUI Rex, vamos selecionar aqui Device, e vamos ver se existe, eu acho que não existe, mas pronto, posso verificar para o meu Redmi Note 9 Pro que ainda tenho, não, o Poco M3 Pro não existe, mas por exemplo, para o Redmi Note 9 Pro, já já tenho aqui colocado, porque me gosto de saber se já existe a última ROM, isto é simples, depois vocês vão aqui, Stable ROM, e vão verificar aqui, se é a mesma que tem EU, se a ROM bate certo com a que vocês têm, só um número superior, automaticamente já estará disponível, por exemplo, aqui na Índia, já existe a MIUI 12.0.5, e nas outras, na Europeia, por exemplo, estamos aqui na 12.0.4, ainda não temos a MIUI 12.5, incrível, não é? Já existem aqui imensas, vários países, aqui versões até antigas, da MIUI 11, mas aqui ainda não atualizou, e como é que vocês veem? Automaticamente vocês clicam a MIUI 12, Stable, e depois clicam ali, tem que aguardar estes segundos por causa da publicidade, estas aplicações vivem da publicidade, é um bocado chato, mas é isto que temos, e depois é só avançar aqui, fazer, clicar ali na cruz, e desaparece, e automaticamente vocês vão ter acesso, depois basta verificar se tem as mesmas letras, neste caso será a versão europeia, diz EU, e vê se bate certo com o vosso smartphone, se existe uma versão superior, o que é que vocês fazem? Clicam nesta versão, Open Browser, vão descarregar este fecheiro, claro, aqui publicidade, neste caso, aqui publicidade, como a gente já sabe como é que é, eles vivem da publicidade, mas vamos lá entrar de novo outra vez, realmente é verdade, estas cenas das publicidades é um bocado complicado, ora vamos outra vez, é EU, cá está, e Copy Link, e vocês aqui, a partir daqui, eu acho que já conseguem ter acesso à aplicação, se vocês entrarem aqui, clicam, até clicam aqui, colam cá em cima, e vão aqui, e automaticamente já vos vai dar a opção de descarregar aquele fecheiro, pronto, a partir daqui vocês descarregam o fecheiro, vão transferir este fecheiro, copiam com aquele link, transferem o fecheiro, e depois é muito simples para atualizar, vão entrar no vosso smartphone, vão aqui à versão da MIUI, como sempre, não é o normal, e naqueles 3 pontinhos superiores vão escolher o pacote de atualização, claro que já vai estar ali nos downloads, vocês vão até a downloads, neste caso eu não tenho aqui, podia ter aqui esta opção, mas por exemplo, vocês clicavam aqui na ROM, e depois é só atualizar, e atualizar o vosso smartphone, tenham atenção, escolher a correta, porque podem danificar o vosso smartphone ali no software, um bocado complicado depois resolver isso, tenho mesmo a certeza, quando estiverem a fazer isto, ter a certeza, quando estiverem a atualizar, que é mesmo aquela ROM, ou se não, escalar, esperar pelas atualizações automáticas, verificar se existe aquele número, e depois fazer as atualizações automáticas. Bom, aqui ficou então uma dica, através desta aplicação Murex, como é que vocês atualizam o vosso smartphone, e se já têm a última ROM. E por fim, já sabem, deixem o vosso like, um obrigado a todos, e continuem a ver os meus vídeos. Tchau, 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 tchau.